de virar leitão assado, azar da tia Anastácia, que teve que fazer outra coisa para o Pedrinho, e quase que o rabicó estraga a festa. O Pedrinho chegou na estação do trem e já tentou fazer uma boa ação, ajudando uma velhinha com suas marcas. Só que tinha mais gente interessada em ajudar. Agora, vamos ver se a gente descobre quem chegou no sítio além do Pedrinho, é claro. E aí, eu ouvi um barulhão, aí eu vim correndo para ver se estava tudo bem com vocês. A gente não ouviu nada. Mas que estranho, eu e o Zecairo já ouviu um barulhão, cara, parecia um avião caindo assim, ó. Sim. Passou raspando por nós. É, né? É? Fala nisso, cadê o Zecairo Jó? É, deve. Anda, anda que eu vou lhe dar esse capinhozinho verde aqui, ou cê vai andar, anda aqui, coma aqui, coma. Coma, não quer, coma isso, coma aqui, isso, coma isso, coma. Coma quando chegar no sítio, se você andar, você já vai chegar no sítio e vou lhe dar muito milho, é. Vou lhe dar uma espiga de milho inteira, é. Se você quiser, eu vou lhe dar o visconde pra você comer. Quer comer o visconde? Quer? Eu vou lhe dar. Tem muito burro pior que você, é, irmão, cê vai aprender, é. Vamos andar, vamos. Não, nada disso. Tá pensando que eu sou burro, é? Ué. Ué, eu não tô pensando nada, não. Você tem que andar, porque eu tenho que chegar no sítio ainda. Olha, vamos andando, vai, anda, vai. Vamos andando. Vai, vamos andando aqui, vamos ver, com meus dentes, com meus dentes. Olha, vamos andando aqui, vai, anda, 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 vai, anda, 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 pé duro, anda, porra. Tchau. Ai. Tchau. Ainda, pois. Ainda, vizé. O planeta mais horrível é esse daqui, hein? Positivamente horrível. Quanto tempo não teremos que ficar aqui? Até pegarmos um pilho. Aldoror deve estar chegando. E vai ficar muito bravo quando soubermos que deixamos o bicho escapar. Podemos capturar outras espécies. Não adianta. Aldoror quer Zumbillion. E ele vai ficar muito aborrecido quando souber que você deixou o Zumbillion escapar. Quem deixou o bicho escapar foi você. Foi você que deixou o bicho escapar. Não, 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 não. Foi você que deixou o bicho escapar. Você deixou o bicho escapar. Não, seu cabelo. E foi você? Não, seu cabelo. Foi você que deixou o bicho escapar. Não temos tempo a perder. Ai, anda, bicho. Você é muito mal educado. Eu vou levar o circo burro-falante e dar um jeito em você. Anda. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, a gente tem que sair daqui. Eu vou levar o circo burro-falante. Esse aqui é ele. Ele vai estar ruim. Você quer me levar a baixo profunda? Você quer me levar a baixo profunda? E aí, Sassi? Acorda aqui e responde. Fica quieto, Sagarichão. O que foi? É uma tragédia de uma cacaço. Foi um raio que caiu do céu. Mas depois uma coisa grande apareceu. Que escuro. E depois também um bicho tentou me pegar. O que aconteceu aqui, bispoide? Um estranho fenômeno, sem sombra de dúvida. Isso eu já sei. É o cara de Guru Jacinto. Eu quero ver o que é isso. Olha só. A vegetação em volta da doura queimada. Nossa, escureceu de repente. É, vai cair um aguaceiro danado. Acende a luz, Nastácia, faz favor. Sim, senhora. Tem tempestade por aí. Agora sim. Melhorou. Dê um cafezinho pra mim, dê. A senhora quer café? Quer café? Ela não está achando a luz escrita. Ô, dona Bento. Que é isso? Eu não sei. Ah, meu São Jorge. Cruz Greta. Calma, calma. Greta em Cruz. Calma, me socorra. Cruz Greta. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sei lá. Ai, minha filha. Ah, Adla. Ai, cuidado pra não cair daí, Pedrinho. Esquisito. Olha lá. Parece que uma coisa muito grande pousou ali queimou que me envolve. Eu sei. O que é isso? O que é isso? O objeto não identificado que vem do espaço. O objeto não identificado que vem do espaço. Aqui no sítio. Isso, Mel. Quem tá aí? Aparece fome. Ah, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Como é bom chegar em casa. Ah, daí de uma vez. Ai, deixa eu lá. Ai, ai, ai. Ah, eu vou atirar uma boa soneca. Isso que eu vou fazer. Ai, que conselha! Essa é bonita, hein? Ai! Olha! Calma! Vai! Vai! Calma, Anastasia! Calma! Isso é só uma queda de voltagem! Vai! 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 Tio Barnabel Fumando seu cachinho Ele é O nosso preto velho O nosso preto velho Tio Barnabel Se zanga com salse e perere Quando ele pega a peça Quando ele pega a peça Quando ele pega a peça O que é isso, gente? Nunca vi uma coisa assim? Ele comeu tudo Eu nem vi